Em show, Bruna Marquezine canta música e diz que já cantou pra Neymar, se você não estava por dentro desse babado, vamos entender todos os detalhes agora mesmo. Gente, Bruna Marquezine surpreendeu os seguidores ao escolher um lindo look para o show da cantora espanhola Rosalia, que reuniu muitos famosos na última segunda-feira. Ela escolheu, pessoal, uma produção impecável com direito a um sobretudo com muito volume e estilosa, meus amores, ela ainda arrematou o visual usando um top. Bruna Marquezine, gente, ainda soube balancear o estilo que rendeu muitos elogios a ela. Além disso, gente, Bruna Marquezine também deu um show ao soltar a voz em um karaokê no local ao lado do cantor João Figueiredo, marido de Sasha, onde ela cantou uma música de Justin Bieber. Com isso, meus amores, alguns fãs do casal Brumar chegaram a comentar que nesse show, a Bruna Marquezine teria cantado essa música para o Neymar. De acordo com eles, a Bruna Marquezine já teria também, né, cantado essa música em outros momentos para ele. Até o momento, nenhum deles se manifestaram sobre esse comentário. E aí, gente, vocês acham que realmente a Bruna Marquezine cantou aí essa música ontem para o Neymar? Deixem aqui nos comentários a sua opinião, pois é muito importante para nós. Se é fã do casal Brumar, deixe o seu like e até o próximo vídeo.